A partir de hoje, a comunidade acadêmica e a população baiana contam com mais um serviço. É a Farmácia Popular, um programa em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Universidade Federal da Bahia e Ministério da Saúde. Como se dá essa parceria entre o governo federal e o programa Farmácia Popular? Esse é um programa fundamental, foi um dos compromissos iniciais da campanha da nossa presidenta Dilma. Ela fez questão de ser o primeiro compromisso dela lançado, um compromisso na área da saúde, que garante não só na rede própria do Farmácia Popular, mas naquelas farmácias privadas que são credenciadas no Aqui Tem Farmácia Popular que todos os medicamentos para hipertensão e diabetes recomendados pelo Ministério da Saúde sejam entregues de forma gratuita para cada paciente. A pessoa tem que ir lá com a receita ou da área pública ou da área privada, com um documento, com foto, com o seu CPF e vai receber de graça os medicamentos para hipertensão e diabetes. Tanto naquelas farmácias privadas como em unidades como essa aqui, em parceria com a Universidade Federal. Esse projeto vai associar a farmácia popular a também a possibilidade dos nossos estudantes de farmácia fazerem estágio aqui. Então eu acho que é importantíssimo, é mais um projeto em que a Universidade contribui com o governo do Estado, com o governo da União e também com o nosso município. São vários projetos importantes que a gente vem executando com recursos do governo do Estado, do governo federal. E esses projetos vão desde a assistência à saúde, com o trabalho no Astrolanere, com o fortalecimento de serviços no Astrol das Clínicas, como o serviço de transplante de medula óssea, como o serviço de hepatologia e outros mais que contam com esse apoio do governo do Estado. Passa pelos processos de educação e formação permanente, como o da Universidade Aberta do SUS, que temos uma parceria também com a FAPEX, com a UFMA e também projetos como esse da farmácia popular. E essa unidade aqui vai ser não só mais uma unidade da farmácia popular, mas uma unidade de farmácia popular escola. Espaço de aprendizado, de formação de novos profissionais. E aqui é uma parceria muito especial, porque é uma parceria não só para garantir medicamento para a população, mas também para a formação de novos farmacêuticos, já com essa visão da saúde pública, do acesso aos medicamentos, como é importante ter acesso ao remédio para a pessoa se tratar melhor e evitar mortes, evitar a gravidade das doenças. Em primeiro lugar, esse espaço que é um programa da farmácia popular do Brasil, criada no governo Lula, ele permite a distribuição de medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes e permite ampliar o acesso a medicamentos essenciais para a maioria da população de baixa renda. Nós temos medicamentos aqui subsidiados em 90% do recurso e também medicamentos de distribuição gratuita. E a parceria com a universidade, em particular com a faculdade de farmácia, vai permitir a formação dos estudantes de farmácia e dos profissionais de farmácia de uma forma muito mais qualificada. Uma farmácia que tem dois farmacêuticos atendendo a população, além de um campo de prática, que já é em parceria com a Secretaria de Saúde, em 26 farmácias populares, 11 delas aqui na capital. A cerimônia de inauguração da farmácia popular contou com a presença de diversas autoridades. Dentre elas, o governador do estado, Jax Wagner. Poderia falar da importância desse projeto da inauguração da farmácia popular do Brasil? Sem dúvida. Eu, como farmacêutica, que vim das salas de aula da velha faculdade de farmácia, tenho muito a comemorar. Porque lutamos desde a década de 70 por essa farmácia escola, que foi fechada em 98 e depois não mais abriu. Então, esses estudantes que terão essa oportunidade aqui, nesse espaço de prática, poderão exercitar assistência farmacêutica, desde a produção de medicamentos através da manipulação, até a dispensação com atenção ao paciente e incluindo também os serviços farmacêuticos. Ou seja, essa farmácia resgata a farmácia como estabelecimento de saúde. Um lugar onde o paciente vai se sentir completamente abraçado e atendido no seu manejo do medicamento. Com todos os avanços do SUS, nós temos ainda 15 milhões de brasileiros que não têm acesso a qualquer medicamento. A farmácia popular garante para a população de baixa renda um remédio em baixíssimo custo e mesmo um remédio de hipertensão e diabetes gratuito. Isso é um grande avanço, é a transformação da farmácia em estabelecimento de saúde e é a garantia do acesso democrático ao medicamento. Teremos início da cerimônia de inauguração da farmácia popular do Brasil, Unidade Úrbica. Neste momento, o senhor ministro, o senhor secretário Jorge Sola, magnífica retora, e encerrarão a placa de inauguração da farmácia popular do Brasil. O senhor secretário de 2018, de 2011, encerrarão a próxima placa, farmácia da universidade, essa unidade que foi reestruturada com recursos do programa Pró-Saúde e de convênio entre a Úrbica César e por intermédio da EBAO. E a inauguração da terceira placa neste momento, essa farmácia popular do Brasil, que foi inaugurada no dia 18 de fevereiro de 2011. Com o objetivo de criar o acesso da população a medicamentos. A licença do deputado e a ministra da Saúde.